Abertura Sejam muito bem-vindos ao Network Negócios. No programa de hoje vamos falar de cozinha saudável e de ervas aromáticas. Vamos conhecer primeiro a Aromáticas Vivas, fundada em 2009, em Viena do Castelo. O seu objetivo é ser a maior e a mais inovadora produtora de ervas aromáticas frescas em Portugal. A sua produção é 100% biológica e cria diversas ervas, como por exemplo, poejo, salva ou manjericão. O país vizinho é um dos mercados onde atua. Já a Origem Cozinha Saudável é a nossa segunda convidada. Foi criada em 2011 e pretende mudar hábitos alimentares. Alguns dos seus restaurantes e cafeterias estão situados em zonas empresariais e difundem tanto para portugueses como para estrangeiros o melhor da nossa gastronomia, mas com um toque saudável. A nossa primeira empresa convidada é Aromáticas Vivas e para nos falar do seu percurso temos connosco a sua diretora de marketing e comunicação, Cristina Oliveira. Seja muito bem-vinda, Cristina. Olá, obrigada. Obrigada a nós. A Aromáticas Vivas concede em Viena do Castelo, conta já com 10 anos de vida. A Aromáticas Vivas foi fundada, corria o ano de 2009, com o objetivo de ser a maior e mais inovadora produtora de ervas aromáticas frescas em Portugal. Conta atualmente com uma área de produção superior a 40 mil metros quadrados, produzindo e comercializando uma variada gama de ervas aromáticas em vaso e cortadas ao longo de todo o ano. A sua história está fortemente marcada pelo conceito inovador que trouxe para o mercado nacional, nomeadamente a produção de ervas aromáticas em vaso. Esta é uma excelente forma para que as pessoas tenham sempre ervas aromáticas frescas em casa. O consumo deste produto também tem vindo a aumentar e desde o início que a Aromáticas Vivas está em constantes obras, de modo a aumentar a sua capacidade de produção. A produção das ervas aromáticas em vaso é 100% biológica e é realizada em estufa no sistema semi-hidropónico para comercialização em vaso e em solo para a comercialização em embalagens cortadas. Atualmente produz 18 variedades no sistema semi-hidropónico, como por exemplo o alecrim, cebolinho, erva azeda, coajo, salva, stevia, serefólio, serefólio, sorrel dos bosques. As variedades produzidas em solo para corte são 16 e aqui surgem, entre outras, o manjericão, hortelamenta, orégãos, coajo, segurelha, tomilho-limão. De entre todas as variedades que produz, a empresa aposta fortemente no manjericão, que é o seu produto-chave. Cristina, e o que é que levou à criação desta empresa? A Aromáticas Vivas foi criada já há 10 anos por sócios locais e com a parceria de um grupo internacional que é o Grupo Spisa. O Grupo Spisa é o maior produtor de ervas aromáticas em vaso da Europa, tem unidades de produção em vários países, como Inglaterra, República Checa, Polónia e a empresa Mankia na Suécia. E o objetivo inicial foi logo muito direto, que era sermos o maior e o mais inovador produtor de ervas aromáticas frescas de Portugal. Não havia dúvidas, não é Cristina? Sim, era esse o grande objetivo e penso que tem sido concretizado ao longo destes anos, até porque foi a Aromáticas Vivas que introduziu as ervas aromáticas em vaso nas grandes superfícies. Anteriormente conseguimos só encontrar coentro, salsa e hortelá já cortados nas grandes superfícies e não muito mais. Então penso que a Aromáticas Vivas incentivou bastante o consumo de ervas aromáticas em Portugal e também ao consumo das ervas aromáticas já em vaso, que é também uma grande vantagem para o consumidor, e de muitas outras variedades diferentes, como o majericão, que é aquela que nós mais produzimos e mais comercializamos, que os portugueses estão faz. É verdade. Sim, depois também temos outras, como disse, o poejo, a salva, os orégãos, o cebolinho, introduzimos muitas outras variedades no mercado. Portanto, tem sido um percurso que desde a primeira hora tinha este objetivo, não é? Sim. Por outro lado, também é interessante, porque julgo que as pessoas também ganharam aqui o interesse. não sei se fruto, muitas vezes, dos vastos programas de culinária, dos chefes, da explosão que tivemos com a gastronomia. Eu acho que as pessoas, além de valorizarem aquilo que já era nosso, e português e típico, e que era sempre metido como excelente, houve também, eu acho, essa montra. Sentiram isso ao longo destes 10 anos? Sim, sentimos. Os chefes têm dinamizado muito as ervas aromáticas e têm sido muito importantes. Mesmo nos próprios restaurantes, os restaurantes novos, os novos chefes dos novos restaurantes usam também, utilizam imenso. E também as pessoas têm descoberto os benefícios saudáveis das ervas aromáticas, como o caso da substituição do sal. Nós, portugueses, gostamos muito de consumir sal em excesso. Não quer dizer que a gente não possa consumir sal. Moderação, sempre. Sim, devemos consumir com moderação. E as ervas aromáticas, como vão dar sabor à comida, podemos então diminuir o uso do sal utilizando as ervas aromáticas, sem as pessoas sentirem essa necessidade de utilização. E depois, todas elas, para além de aromáticas, são medicinais, têm benefícios saudáveis. Por exemplo, a salsa tem um grande teor de vitamina C. Se compararmos à proporção da laranja, ainda tem mais a salsa. Ou os orégãos, também um grande teor de antioxidantes. São muitos aspectos saudáveis das ervas. E como é que descreve este vosso crescimento? Ou, mais uma vez, nestes 10 anos? Sim, o crescimento tem sido constante. Como disse no vídeo, temos tido sempre várias obras para acompanhar esse crescimento, para aumentarmos sempre a produção. Inicialmente, comercializávamos e produzíamos apenas ervas aromáticas em vaso. Agora também já temos em corte. E, cedo a necessidade, nós tínhamos algumas perdas de vasos. E para reaproveitarmos essas perdas, então começámos a cortar e a vender já cortadas. Mas agora o mercado cresceu tanto que temos que produzir apenas para as cortadas também. E também temos acompanhado as tendências do mercado. No ano passado, começámos a produzir as flores comestíveis também. Sim, foi uma explosão, de repente, no ano do último ano. Sim, sim, tem crescido imenso esse mercado. E também dos microgreens, ou podemos dizer os microvegetais, que são aqueles microlegumes, podemos dizer, ainda bebês no seu início de gestação. Muito bem. A produção de ervas aromáticas frescas é ao que esta empresa se dedica. O foco da Aromáticas Vivas, e como o nome indica, são as ervas aromáticas frescas. Para isso, possui uma equipa multidisciplinar. As suas instalações estão localizadas em Reserva Ecológica Nacional e a sua preocupação ambiental é constante. A produção de vasos é feita através de um circuito de rega fechado, eliminando as perdas de água não consumida pela planta, bem como de nutrientes. É feita a recolha da água das chuvas, de forma a eliminar a probabilidade de cheias e minimizar o consumo energético e o impacto ambiental dos aquíferos subterrâneos. Toda a produção é biológica e, como tal, não são usados pesticidas. Em 2012, a empresa criou uma unidade interna para o desenvolvimento de insetos auxiliares que são posteriormente inseridos no ecossistema das plantas para o controlo e combate de pragas. Esta unidade, designada por Proteção Viva, é constituída por técnicos especializados responsáveis por todo o processo de criação dos insetos auxiliares e pela investigação, inovação e desenvolvimento de novas tecnologias e métodos de produção. Em complemento das variedades de ervas aromáticas, a empresa iniciou, em 2018, a produção de microgreens microvegetais, que são rebentos de sementes vegetais germinados e colhidos na sua fase inicial de crescimento. Deu também início à produção de flores comestíveis. Ainda pergunto, de forma detalhada, exatamente aquilo que fazem. Já vimos bastante em imagens, mas como é que dividiria aqui aquilo que fazem? Sim, primeiramente, como eu disse, tínhamos as ervas aromáticas em vaso, depois começámos também com as ervas aromáticas já em corte. No ano passado, iniciámos a produção dos microgreens e das flores comestíveis e também temos a nossa unidade de produção de insetos auxiliares. E que aposta foi esta nos microvegetais? Sentiram que havia aqui uma oportunidade para explorar? Sim, sentimos que era um nicho de negócio que ainda não havia muita oferta. Então, decidimos iniciar essa produção. Neste momento, comercializamos principalmente para a hotelaria, esses tipos de produtos, muito para o canal Horeca, que é o que tem mais essa procura, tal como as flores comestíveis. Mas penso que ao desenrolar os tempos, o consumidor final também vai procurar esse tipo de produtos. E o que é que eles destacam estes microvegetais? Eles têm um... Nós utilizámos logo no início da gestação, ou seja, podemos dizer que estamos a comer as ervas ainda bebés, os vegetais ainda bebés, e o seu sabor é mais intenso. Tanto como todas as suas propriedades, as suas vitaminas, os seus antioxidantes, aminoácidos, também acabam por ser mais intensos nessa fase da gestação. Portanto, mais vantagens. Sim, ainda mais vantagens. Também me falou das flores comestíveis, e a verdade é que elas estão para ficar, as flores têm aderido, e nota-se em vários lugares que é possível de ver. Como é que tem corrido? Sim, também tem corrido muito bem. Nós neste momento apenas estamos a produzir uma variedade, que são mais conhecidos como os amores perfeitos, de várias cores diferentes. E são muito utilizados principalmente na decoração, decoração de bolos, decoração de pratos, mas todas elas, tal como o nome diz, são comestíveis, podemos comer elas, têm um sabor também bastante agradável. E vocês sentem que há do lado do consumidor mais questões, mais perguntas, mais pedidos de informação acerca... Sim, sim, bastante. Apesar de todos estes anos tentámos sempre informar sobre as ervas aromáticas, ainda há bastante desconhecimento. Principalmente sobre os usos. As pessoas sabem usar a salsa e os coentros, mas muitas delas ainda não sabem usar o manjericão, ainda não sabem usar a salva, ainda querem saber como é que combina melhor em termos culinários. Como também os cuidados. Nos vasos também notamos muito isso. As pessoas dizem, ai, comprei um vaso, morreu passado 3, 4 dias, o que é que eu fiz mal? Muitas delas também têm essas dúvidas. As dicas principais são, regar sempre por baixo, pela raiz, nunca colocar água por cima. Diretamente. E depois, colocar sempre num local que apanhe luz, nunca deve estar num local escuro, mas cuidado para não apanhar muito sol. Com a exposição solar direta. Sim, sim. E no inverno, temos de ter que cuidar, algumas variedades não aguentam no exterior, no inverno, apenas no interior também. Por outro lado, também há aqui um lado dos consumidores que já têm curiosidades e que queres-te exatamente saber os benefícios ou as vantagens. Também sentem esse reflexo? Sim, sim. Também existe aqueles que procuram cada vez mais uma alimentação mais saudável e procuram os nossos produtos e procuram saber quais são os benefícios saudáveis dos nossos produtos. E também, quando nós produzimos uma variedade diferente, eles querem logo experimentar e saber como é que sabe. Também temos esse tipo de consumidores. Com as flores comestíveis e os micro-vegetais, a Aromáticas Vivas quer chegar a nichos de mercado. As ervas aromáticas em vaso representaram uma inovação no mercado português quando a empresa iniciou há 10 anos a sua atividade. Mantêm-se vivas e frescas durante mais tempo, são mais intensas no sabor e aroma e são uma opção mais económica. O seu público-alvo é essencialmente feminino entre os 30 e 50 anos, mas inclui também quem gosta de cozinhar e consumidores que dão relevância aos cuidados com a saúde e bem-estar e se preocupam com a segurança alimentar e alimentação saudável com sabores mais naturais. No que respeita a micro-greens micro-vegetais, a empresa produz 16 variedades, entre os quais se contam a título de exemplo coentros, ervilha, beterraba, couve roxa ou rabanete. As flores comestíveis têm um sabor suave e tornam qualquer prato bonito. Neste domínio, a Aromáticas Vivas produz a variedade Viola Mix e Amores Perfeitos Tricolor. Estes dois produtos permitem à empresa completar falhas de mercado existentes, dando resposta a nichos de mercado. As espécies de insetos produzidas são determinadas com base nas necessidades identificadas pela Unidade de Proteção Viva, em conjunto com as equipas de produção e de qualidade no seguimento do controlo e combate de pragas. Também desenvolve o alimento destes insetos auxiliares, nomeadamente os ácaros. Parte da produção vai para exportação e outra é vendida a produtores hortícolas. E, de facto, podemos considerar, Cristina, que estas aromáticas em vaso fez parte da vossa inovação? Sim. Tal como eu já disse, fomos os primeiros a termos essas ervas aromáticas, a introduzirmos essas ervas aromáticas em vaso no mercado e a introduzir essa tendência do consumidor e ele agora já percebe que tem vantagens não consumir assim, porque é a forma mais fresca pelo utilizar as ervas aromáticas, vai cortar diretamente ao vaso e utilizar e também duram mais tempo. Mas qual, assim, o desafio que aponto ao longo deste tempo nessa introdução, desta inovação das ervas aromáticas em vaso? Sim, foi sempre um desafio, porque algo novo, as pessoas no início tinham sempre aquela dúvida de comprar, mas ao longo destes 10 anos o crescimento tem sido notório, todos os anos tem aumentado imenso e as pessoas hoje em dia já é algo normal, já está na lista das compras, as ervas aromáticas. E sabem o estilo do vosso cliente, quem é que compra mais este produto? Principalmente é um público mais feminino, entre os 30 e os 50 anos, mas de modo geral é todo aquele público que gosta de cozinhar, gosta de procurar alternativas mais saudáveis e no geral é mais esse o tipo de público. E acha que o seu consumo vai aumentar? Sim, todos os anos tem aumentado e o nosso objetivo é continuar também, ainda aumentar ainda mais. Cristina, falou-me há pouco do setor. Que setor é este dos insetos e o que é que vos levou a fazer essa aposta? Sim, a Aromáticas Vivas tem o certificado em produção biológica já há bastantes anos, na sua produção de vasos, a produção das cortadas ainda está em transição convencional para biológico e nós para não utilizarmos então químicos nem pesticidas nas nossas plantações, quando temos pragas ou algum tipo de doenças, utilizamos os insetos auxiliares. De uma moda muito fácil, podemos dizer que são os insetos bons que vão comer os insetos maus, que estão a fazer mal às plantas. Então começamos a produzir internamente esses insetos, que depois libertamos para fazerem os seus trabalhos nas nossas unidades de produção e também estamos a comercializar esses insetos para as outras unidades do grupo, para os outros países e também para produtores locais biológicos que também estão a consumir esses insetos. E que importância isso já tem no vosso negócio? Já tem alguma importância, claro, maioritariamente as ervas aromáticas, é algo mais pequeno, mas é muito importante principalmente na nossa produção e para conseguirmos sermos biológicos. Tem ideia que se não é autores entre pessoas que trabalham e colaboradores que fazem parte desta empresa? Neste momento somos cerca de 55 pessoas. Todas motivadas? Todas motivadas, sim. E sente-se isso no trabalho final, naquilo que é o produto? Sim, sim. A qualidade é sempre algo muito importante para nós. A qualidade do produto é o que está em primeiro lá no nosso topo. Por isso, apesar de termos muita tecnologia do grupo Spisa e eles já utilizam também muitas máquinas, mas para nós as pessoas é o mais importante. Porque ninguém vê melhor do que as pessoas se a erva aromática está totalmente em condições para sair para o mercado. Sem dúvidas. Espanha é um mercado onde as aromáticas vivas está presente. Para a área tecnológica, a aromáticas vivas conta com o grupo sueco Spisa como principal parceiro, sendo atualmente o maior produtor de ervas aromáticas frescas da Europa. Partilham conhecimento, investigação e desenvolvimento em cinco países europeus e nos Estados Unidos, seja em sistemas de produção, combate a pragas e doenças, seja na investigação de novas variedades, sabores e aromas. A Aromáticas Vivas comercializa ervas aromáticas para o mercado espanhol, estando presente em alguns grupos de supermercados. Conta atualmente com parceiros estratégicos no fornecimento de ervas aromáticas, de forma a poder abastecer o mercado nacional espanhol. O volume de vendas tem crescido anualmente e neste momento a taxa de penetração no mercado é elevada graças ao investimento em imagem, alta taxa de serviço, marketing e qualidade durante todo o ano. Sendo os produtos desta empresa frescos, sensíveis e perecíveis e estando a qualidade sempre em primeiro lugar, a ideia nunca foi a internacionalização. Como a Aromáticas Vivas pertence ao Grupo Spisa, que já está presente noutros países da Europa, não fazia sentido essa expansão. No domínio dos insetos auxiliares, a empresa exporta para o Grupo Spisa, para a Suécia, Polónia e República Checa. Desde 2014, que os produtos da Aromáticas Vivas obtêm medalhas de ouro no concurso nacional de ervas aromáticas e infusões, organizado pela Qualifica e o CNEMA. Cristina, em que ligação é esta ao Grupo Spisa? Já me falou aqui, já no início. Sim. O nosso sócio maioritário é do Grupo Spisa. Sim. Foi a partir deles que a Aromáticas Vivas nasceu e adotámos muito todo o tipo de produção que é utilizado na Suécia e em todas as outras unidades de produção cá em Portugal também. E de que forma é que essa mesma ligação formata a vossa internacionalização? Neste momento, apenas, como diz o vídeo, apenas comercializamos para o mercado ibérico. O nosso objetivo não é internacionalizar muito mais porque, primeiro de tudo, são produtos frescos, produtos perecíveis para ter a qualidade que nós queremos, que nós queremos garantir. Não é possível viagens muito longas. E também, como existem, o objetivo original da Spisa é ter uma unidade de produção em cada país para aquele próprio país, para ter 100% de qualidade, também nós estamos... Já estão a cumprir esses mesmos objetivos? Sim, estamos a cumprir esses objetivos. E como é que corre em Espanha? Tudo dentro daquilo que esperavam? Sim, neste momento já estivemos, neste momento estamos presentes principalmente na zona de Galiza, nos supermercados Freud, nos supermercados Eroski e mais alguns. Em Espanha já temos mais alguma concorrência, sendo um mercado um pouco mais complicado que o português, mas tem corrido bem e também temos crescido ao longo dos anos. E quais as metas que pensam atingir no futuro em Espanha? As metas seria também sermos lá o número um, já começamos em Portugal. Portanto, está ainda nas vossas mentes? Sim, sim. E que medalha de ouro foi esta que receberam? Já desde 2014 concorremos ao concurso nacional de ervas aromáticas e temos ganho ao longo destes anos todos sempre a medalha de ouro no Marjiricão e já em outras variedades diferentes também. E que importância sentem que isto tem para o vosso negócio, para aquilo que é o vosso teado é? Penso que é importante para as pessoas terem a certeza da qualidade do produto, do seu sabor e penso por isso que seja importante esse tipo de prémios. Ainda pergunto-lhe para terminar, o que é que ambicionam para o futuro da vossa empresa? Ambicionamos crescer cada vez mais, manter a qualidade e que cada vez mais os portugueses consumam ervas aromáticas e percebam todos os seus benefícios saudáveis e todo o seu sabor na nossa comida. E sentem esse espaço para continuarem a crescer? Sim, sentimos que ainda há muito mais espaço para crescer. Motivadíssimos. Sim. Cristina, muito obrigada e os meus parabéns a todos que fazem parte do nosso projeto. Obrigada a nós. A Origem Cozinha Saudável é a nossa segunda convidada que foi criada por três irmãos em 2011. O conceito da Origem Cozinha Saudável surgiu na cidade de Lisboa em 2011, impulsionada pelos irmãos Luz, José Luís e Vera Pinto Basto. Nesse ano, abriram as cafetarias nos supermercados biológicos Brio, em Carnachide, LX Factory, Chiado e Estoril. Ainda em 2011, abriram o seu primeiro restaurante de cozinha saudável em Lisboa, no espaço Amoreiras, onde também têm uma cafetaria. ao longo dos últimos oito anos, a Origem focou o seu core business no alargamento da oferta de restaurantes de cozinha saudável em espaços empresariais. Atualmente, disponibilizam um serviço completo de restauração com restaurantes, cafetarias, catering e takeaway. A sua estratégia passa por trabalhar o mercado empresarial, situando os seus espaços em centros empresariais ou em zonas onde se situam aglomerados de empresas. Depois de, em 2017, deixar as lojas dos supermercados, a rede Origem cresceu e é agora constituída por cinco restaurantes e cinco cafetarias, localizadas na área da Grande Lisboa. Três das suas cafetarias são de frequência exclusiva dos utentes dos respectivos espaços. Num deles, na Oeiras International School, em Oeiras, a Origem, desde 2014, que fornece as refeições deste estabelecimento de ensino. Implementou aqui um programa de alimentação saudável que permitiu mudar os hábitos alimentares dos jovens. Para nos falar do percurso da marca Origem, Cozinha Saudável, temos connosco a sua diretora executiva, Luz Pinto Basto. Seja muito bem-vinda, Luz. Obrigada, Marta. Luz, ouvimos agora na peça um pouco de como é que começa esta história, mas eu pergunto-lhe o que é que levou à criação da Origem. Então, nós começámos em 2011 e em 2011 ainda se falava pouco de comida saudável. Já era uma tendência do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, mas Portugal ainda não tinha muita oferta. Já tinha, mas pouca. E então, nós sentimos que era a tendência mundial e que tínhamos ali espaço para criar essa marca. E criámos a marca Origem. Somos três irmãos. A oportunidade surgiu porque existiam os supermercados biológicos, que eram os supermercados brilho. Já na altura inovadores, quando apareciam as pessoas, reagiram lindamente. Exato. E então, os supermercados queriam ter uma cafeteria com uma oferta saudável e nós surgimos como operador nesses supermercados. Não surge do meio-lhe, surge de um desafio? De um desafio, sim. Eu sempre fiz o meu percurso na hotelaria, sou formada em gestão hoteleira e foi um bocadinho... O meu irmão soube da oportunidade, a hoteleira que ele conhecia era eu, e então pôs-me o desafio. A minha irmã também estava na altura à procura de um desafio. Juntámos os três e criámos a origem. Excelente oportunidade, não é? Também familiar a um projeto que se tornou familiar. Foi, 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 mesmo. Foi, dá imenso gozo trabalhar com os irmãos, sobretudo... Se calhar nem todas as pessoas podem dizer isso, mas eu tenho o maior orgulho. Sim, mas se fizermos aqui um exercício e pensarmos nas grandes empresas que ainda hoje são familiares de terceira geração, começaram exatamente assim. Isso também é uma tendência mundial, sabe? Eu tive ali um estudo que as empresas familiares estão a voltar a ser... Houve uma época em que as coisas começaram a cair e a fechar. O interessante é que vocês conseguiram pegar neste projeto, não é? E estar em consonância e conseguiram estar... Mesmo, mesmo. Estávamos os três alinhados. Pergunto, que balanço faz deste percurso? Foi uma ótima aposta. Uma ótima aposta. Nós vamos a caminho dos nove anos de existência. Temos atualmente dez espaços e não queremos... Nós estamos só em Lisboa. Gostávamos de estar em mais sítios. Gostávamos de estar... Mesmo dentro de Lisboa há muito mais oportunidades, mas também queremos manter a qualidade e manter os pés assentos no chão e não começar a dispersar demais, não é? Para manter os padrões de qualidade que têm em mente. Ao mesmo tempo, também estão a beneficiar desta tendência que a Luz falou, e bem, que na altura já estava à volta do mundo e em Portugal a dar os primeiros passos. Hoje em dia é, de facto, uma constatação. É, e nós temos a noção que nascem que nem cogumelos. Hoje em dia os locais, já não só em Lisboa, já pelo país todo, já começam a aparecer aqui. Sim, porque hoje em dia já pelo país isso também é muito importante, não estar só concentrado em Lisboa e sim chegar a outros pontos. E nós sentimos que há muita concorrência, cada vez há mais concorrência, e isso é um fator fundamental para nós continuarmos a inovar. E pergunto-lhe, no início do vosso projeto, qual a dificuldade que sentem? Que foi aquela... Sem dúvida, a dificuldade de chamar comida saudável ou comida biológica ou comida... As pessoas não sabiam bem, achavam que comida saudável era só saladas. Vocês tinham posicionamento, mas não tinham o nome ajustado na altura. É, e as pessoas confundiam muito se éramos só saladas ou só vegetariano, ou nós quando falávamos em ingredientes biológicos, as pessoas pensavam que era só... que era uma especialidade à parte ou que era... Nem existia o termo vegan, eu acho, na altura. E hoje em dia já é um... Não era popular como é hoje. Hoje em dia já é o nosso dia-a-dia. Comida variada, mas saudável, é ao que à origem se dedica. A origem distingue-se por oferecer receitas contemporâneas. Tem na sua emenda pratos de peixe, carne, vegetarianos e vegan, e vários tipos de saladas, bowls e sobremesas com produtos saudáveis e gostos que lembram a origem dos sabores, daí a escolha do nome origem. O seu objetivo é modificar os hábitos alimentares, não radicalizando as receitas, mas substituindo ingredientes agressivos ao organismo por outros saudáveis, resultando em pratos tão ou mais saborosos que os convencionais. Os ingredientes escolhidos para as receitas são cuidadosamente pensados. A cadeia dá primazia aos legumes e verduras e a cereais alternativos ou integrais. Tem ainda várias alternativas vegan. Mais recentemente, passou a disponibilizar produtos originais como o Nut Origem, um creme à base de cacau para barrar no pão. Produz ainda três tipos de granola origem, feitas a pedido e frutos secos tostados. A origem privilegia a produção nacional. Os produtos são desprovidos decorantes e conservantes, açúcares refinados ou alimentos processados. Todos os dias, há opções de refeições sem glúten, sem lactose e sem açúcar, abrangendo o público com restrições e intolerâncias alimentares. Os sumos naturais e as sobremesas saudáveis fazem parte da oferta diária. Os pratos diários, molhos e sobremesas são produzidos por uma cozinha central. As restantes opções, como sanduíches, saladas, bowls, hambúrgueres e pregos, são produzidos no dia em cada loja. Luz, e que produtos originais são estes, como o creme de cacau, granola? Nós fazemos, para evitar ter que comprar fora, que nunca sabemos os verdadeiros ingredientes, nós fazemos em casa. na nossa pastelaria temos pastelaria própria. Não só fazemos a granola e o cacau, que é para barrar, mas é feito por nós, como fazemos as nossas próprias empadas, as nossas próprias sobremesas, alternativas, sem o açúcar refinado. Isso faz a diferença, não faz? Faz, faz. E nós tivemos algum tempo a testar as sobremesas, foi difícil chegar a sobremesas apetecíveis e saborosas sem o açúcar. Inicialmente, começámos por tirar o açúcar e não era só o açúcar, era preciso ter alternativas ao açúcar. Usamos muito o xilitol, que era uma coisa que há 10 anos atrás eu nem tinha ouvido falar. Usamos o agave, a geleia de agave, que é fantástico para adressar-nos. Também era desconhecida há pouco tempo. Também, mas mesmo esses ingredientes não é em qualquer sobremesa que se aplica o xilitol ou o agave. Ou que pode não combinar da mesma maneira. Pode não combinar ou não ficar com a mesma textura. Teve que ser testado. E também os clientes assim o pedem, que sejam vocês ou sentem esse... Sentimos, sentimos. E nós, uma das razões também porque começámos a fazer, não só tínhamos esse bril de querer fazer as nossas próprias coisas, como também não havia no mercado alternativo. Não havia onde comprar. Mesmo que eu quisesse comprar um bolo saudável para servir aos meus clientes, eu não tinha muitas alternativas. E eram caras, os ingredientes são caros. Sim, e curiosamente o caso da Garnot também não havia como há hoje também tantas... Sim, tantas variáveis, tantos fornecedores. Daí vocês terem pensado em comercializar, não é? Sim, sim, sim. E tem tido, acredito, que receptividade. Sim, ótimo, é ótimo. Foi uma grande aposta. E pensam em criar mais produtos? Sim, claro. Acaba por ser uma constante, acredito. Nós temos uma... Nós, além de sermos três irmãos, depois raptámos também a minha cunhada, que é a mulher do meu irmão, para ser a nossa concept manager porque ela realmente é uma pessoa que estuda há muitos anos a comida saudável e ela própria testa, testa nela, testa em casa, testa com os filhos e foi uma ótima aquisição porque ela está permanente a inovar. Também porque viaja e porque vai retirando aqui e ali ideias, não é? E também deve ser muito ideal ter essa focação, esse jeito, esse custo. Porque essas coisas também não se escolhem, não é? Foi a pessoa indicada, sim, sim, foi um elemento fundamental para nós para estar constantemente a buscar novos produtos porque a realidade é que a concorrência também é grande e se não tivermos que estão a evoluir rapidamente nesta área. A inovar e a par com o que se está a fazer lá fora, não é? Porque nós estamos no cantinho da Europa mas estão sempre a aparecer novos produtos. E as pessoas cada vez viajam mais e cada vez veem o que se passa lá fora e também querem ver aqui. Claramente. Arroz, doce, vegano, a delícia de guacamole com ovos calfados são pratos confeccionados nesta rede de restauração e cafetarias. Sendo a restauração e as cafetarias o seu negócio a origem aposta numa emenda variada e diferente todos os dias. Esta é planeada semanalmente pela concept manager Catarina Pinto Basto que integra nas suas receitas uma combinação de sabores e de diferentes ingredientes ricos a nível nutricional. Entre as especialidades produzidas incluem-se os diferentes purés de legumes em que são feitas várias combinações diferentes de sabores quase nunca incluindo batata. Há também sopas detox delícia de guacamole com ovo escalfado risoto de polvo tortas de frango de atum ou de legumes. Não falta também aqui o cozido à portuguesa vegan pastéis de bacalhau e batata doce assados bem como várias sobremesas sem glúten e sem açúcar. São exemplo disso os cheesecakes de abacate e lima ou de beterraba e frutos vermelhos arroz doce vegan entre outras alternativas. Os clientes mais regulares e o público-alvo da origem são sobretudo pessoas que trabalham nas empresas vizinhas ou que estejam sediados nos edifícios onde se encontram as lojas. Procuram refeições saudáveis, diferentes e a preços acessíveis. Por norma, não têm muito tempo para almoçar, mas querem refeições nutritivas em locais tranquilos. Por isso, os espaços origem primam pela decoração neutra, com motivos que remetem para a natureza. Alguns restaurantes como o do Espaço Amoreiras, de Santos, Miraflores e do edifício Duarte Pacheco têm esplanada. Luz, e que cuidado é este na preparação da emenda? Então, nós tentamos sempre ter algum ingrediente saudável. A base é sempre um ingrediente saudável e utilizamos muitas especiarias, utilizamos o açafrão, o caril, gengibre, utilizamos muito coisas, alimentos que ajudem a desintoxicar o organismo. Temos sempre, em todos os pratos, temos algum ingrediente especial. Sempre. E pode-se dizer que a emenda traduz a vossa essência àquilo que vocês querem? A emenda e mesmo as nossas lojas e quem entra numa loja nossa, eu acho que é o reflexo claramente da nossa mentalidade e da nossa dos três irmãos e da minha cunhada. Eu acho que espelha muito o que é que nós somos. Nós não queremos ser radicais, não queremos ser, ter só comida que a pessoa só coma quando quer comer saudável e só quando está em dieta ou só uma coisa. Queremos ter um leque alargado de clientes que também, pessoas que vão testar o saudável mas que sentem que não estão a comer nada radical. E também numa família e nem toda a gente há sempre alguém que se calhar ainda não está tão sensível à questão do mais saudável e também é bom porque você acaba por... Nós equilibramos-nos muito porque se eu acho que devemos deixar de ter algum produto porque não é assim tão saudável ou não... Há outro... Um de nós na reunião diz não, não, ainda vamos ter este ou vamos... Estamos sempre a decidir que produtos é que devemos introduzir ou retirar e eu acho que os quatro equilibramos muito a balança. E sabe em média quantas refeições dão por dia? Sei quantas produzimos. A nossa cozinha atualmente produz à volta de 600 refeições por dia. Número incrível. É mais que um casamento por dia. E depois essas refeições são distribuídas pelos 10 espaços incluindo uma escola. E há um prato ou pratos mais procurados? Ah, nós todos os dias temos temos pratos de carne, peixe e vegetariano para além de saladas. Todos os dias nas lojas além do prato de carne, peixe e vegetariano temos as saladas, as bols, temos empadas, temos sanduíches, temos wraps, temos... É an alternativas. Mas o prato mais consumido ainda é o de carne. sendo que só é batido pelo... o que está ao mesmo nível ou começa a estar com muita procura é o vegetariano. Vegetariano que 90% das vezes é vegano. Porque não há dúvida... Para já, por nos chamarmos a origem cozinha saudável e pelos sítios onde estamos, as pessoas que nos procuram já vêm à procura. A maior parte já vai à procura. E essas pessoas quando vêm à procura e chegam lá perguntam-nos se temos alternativas vegan. Cada vez mais. Isto é todos os dias tem aparecido. Todos os dias. Desde os últimos ano e meio, dois, tem acontecido cada vez mais. É incrível. Mas o prato de carne ainda é procurável. A origem atua apenas em Portugal, mas o seu conceito é experimentado pelos turistas que visitam o país. As refeições saudáveis e rápidas são ideais para vários tipos de público. Em particular, turistas que visitam Lisboa. O origem de Santos, por se situar num ponto de referência da zona ribeirinha da capital, recebe muitos turistas que estão familiarizados com as refeições saudáveis pois já as consomem nos seus países. Há, por exemplo, uma grande procura por pratos vegan e vegetarianos à base de proteína vegetal e cereais integrais. É desta forma que a origem dá a conhecer os sabores portugueses cozinhados com ingredientes naturais e que ao mesmo tempo espelham a gastronomia nacional. Fica também a conhecer os hábitos dos clientes que vêm de fora, que conhecem outras realidades gastronómicas e que a fazem evoluir na procura por ingredientes ou produtos novos. Para além de promover a alimentação saudável junto dos seus clientes, a origem preocupa-se também com a saúde do planeta. Todos os materiais de takeaway utilizados atualmente são amigos do ambiente, produzidos em cartão e materiais reutilizáveis como a fibra de milho ou a fibra de arroz. O dia 5 de junho de 2018 em que se comemorou mais um dia mundial do ambiente foi o dia em que a origem declarou a completa abolição dos materiais de uma só utilização ou não reutilizáveis como palhinhas, garrafas de plástico e embalagens de plástico e alumínio. Acabámos de ver um fator que é importantíssimo, não é? Este aspecto do cuidado com o meio ambiente, eu senti como pessoa responsável por uma empresa que já tem 50 pessoas e com 10 lojas, eu senti que tinha uma responsabilidade acrescida de tomar uma decisão de reduzir o plástico. Só uma pessoa que ande totalmente desligada do mundo é que ainda não ouviu falar do problema do plástico no mundo. E eu não foi agora, foi desde a minha adolescência que eu acordei para esta... Eu tenho uma veia ecológica muito forte. E até vão despertar cedo? Cedo, muito cedo. E há muitos anos que... Há mais de 20 anos que faço a separação do lixo que hoje em dia para mim é banal. Eu faço compostagem em casa há muitos anos. Eu faço... Eu não utilizo plásticos de uma só utilização há muito tempo. Não sei o que é aquele clique de abrir uma garrafa de plástico para mim é impensável. Eu ando com a minha garrafa de água e estava-me a fazer confusão todos os dias as nossas lojas deitarem para o planeta não sei quantas embalagens que as pessoas naturalmente vão lá buscar a refeição e levam para o escritório. E uma embalagem que durava 10 minutos entre a nossa loja e o escritório que 10 minutos depois está no lixo é um resíduo para o planeta sem razão nenhuma. Então não só criámos embalagens ecológicas tínhamos de alumínio e plástico e eu acabei com isso e se foi nós fizemos mesmo um anúncio público no dia 5 de junho de 2018 que foi o dia mundial do ambiente o ano passado e nós fizemos esse statement nós quisemos mesmo acabar com aquilo acabámos com as paninhas com as garrafas de plástico com as embalagens Faz parte já da vossa cultura e aquilo que ambiciona não é para aquilo que é a vossa empresa E o curioso é que educámos as pessoas a trazer a sua própria embalagem para buscar o almoço e hoje em dia porque Portanto em Santos estão no ambiente que incentivámos também empresarial não é à volta É Nós estamos essencialmente em pontos centros de empresa em Lisboa às vezes em algumas estamos implantados dentro da empresa fornecemos não só a cafetaria da empresa como temos uma mini loja nossa lá dentro e conseguimos que as pessoas estão na própria empresa vão buscar a refeição e levam o seu próprio prato já ou só levam o seu Mas também tem outro tipo de soluções como vimos Sim temos as caixas em cartão que foram foi dificílimo de encontrar em Portugal fornecedores mas tivemos conseguimos cumprir esse objetivo de acabar e reduzimos muito tenho a certeza que estamos a contribuir não tenho dúvidas Lúrge muito obrigada quero lhe dar os parabéns a si e obviamente a todos que fazem parte deste projeto de origem uma grande equipa Obrigada Obrigada O Network Negócios regressa para a semana para dar a conhecer mais casos de sucesso de empresas que vingaram no mercado nacional e internacional Legenda Adriana Zanotto